Acabei de ficar sabendo, não vou contar o dia, mas acabei de ficar sabendo que você está noivinha. Nossa linda Isabela Braga, bem-vinda pra quem chegou agora e não nos viu antes. Ai que tudo, gente, ela tá noivíssima. Falta bem pouco, então. É mês que vem. Mais ou menos. Você já tá assim, enlouquecida, bela, que ela reclamou, que ela só falou, ai não, tô com uma dor assim na escola. Já é um estresse pré-casamento, amiga. Não, mas é super tranquilo, não, mas é casamento. O peso do casamento, é verdade isso, hein? Não é só ali trocar alianças e tal. O peso do casamento é um peso social. Porque as pessoas ficam sabendo que agora você é casada. Por isso que quando há separação e coisas assim, é difícil. Não é só o sofrimento das pessoas. É como, infelizmente, a gente tem que contar pra sociedade, só as pessoas que são prós, não é? Que você não é mais casada, entendeu? Então você vai ver, quando vier o casamento, é um peso, mas é um peso maravilhoso. E eu te desejo tudo de bom. Obrigada. Ai que legal isso, muito bom. Hoje, a Bela já tá nessa pegada, já tá toda inspirada, né? E o prato... Vamos fazer uma receita deliciosa. Menina, que prato a cara dessa sexta-feira com esse friozinho, polenta com ragu de cogumelos. Divirta-se. Porque eu vou ficar aqui só olhando, que eu quero experimentar tudo isso. Vamos passar só os ingredientes antes, então? Vamos. Você vai começar com a polenta? Vou. Olha o truque dela da polenta, vocês vão adorar. Na tela, então, a gente vai usar duas xícaras de fubá. Tem que ser esse, né? Fubá mimoso. Que é o mimoso mesmo, que é o que você colocou, fininho. Quatro xícaras de caldo de legumes. Olha que bonito esse caldo, caseirão, né? É, super caseiro. Uma coisa linda. Uma colher de sopa de azeite. Sal marinho a gosto e pimenta do reino a gosto. Isso. Ingredientes facílimos. Vamos começar? Vamos começar. Então, aqui eu tenho o fubá mimoso. Esse fubá é super especial, porque eu fui numa fazenda e ele foi moído em moinho de pedra. Puxa. Então, ele é todo diferente, ele tem um grãozinho um pouco mais fininho. Mas vocês aí de casa podem comprar o fubá mimoso normal, tá bom? É que esse eu trouxe especial pro programa. Legal. E se a pessoa quiser triturar um pouquinho mais, é legal? Pode, pode triturar, mas não precisa. A princípio, o fubá mimoso dá pra fazer polenta. Tá bom. Tá bom? Então, aqui eu tô colocando só uma xícara. Na receita, são duas. Eu tô colocando uma xícara pra cozinhar mais rápido, tá? Vocês em casa podem seguir a receita de duas xícaras. E aí a gente serve quantas pessoas? De três a quatro pessoas, tá bom? Legal. Então, ó, tempero com o sal. Coloco aqui na panela e vou acrescentar um pouquinho de caldo. A câmera pode vir aqui pra eu mostrar a quantidade que eu coloco primeiro de caldo, tá? Então, primeiro eu vou dar uma leve umedecida nesse fubá. Vou colocar aqui no fogo médio pra alto, tá? E vou mexer com esse batedor de ovos, tá? Então, eu vou colocando caldo aos poucos, porque se essa polenta ficar muito mole, a gente não consegue dar o ponto de corte nela, tá? Então, eu vou colocando caldinho aos poucos e vou mexendo. Adoro ver os segredinhos da polenta. Porque apesar de ter uma quantidade de caldo na receita, é importante a gente ir colocando aos poucos, tá bom? Então, ó, ela vai pegando aqui, absorvendo todo o caldo e a gente vai colocando mais um pouquinho, tá? Com fogo médio, então. Com fogo médio. Vou deixar aqui cozinhando de lado, porque o fubá mimoso demora mais ou menos cinco minutinhos pra cozinhar. Rapidinho. Rapidinho, tá? Vou deixar aqui no fogo médio e a gente vai continuando o processo. Então, próximos ingredientes pro nosso ragu de cogumelo. Isso. Olha lá. A gente vai usar um alho poró, o pedacinho, dois dentes de alho picadinhos, uma folha de louro, que tá aí, uma colher de sopa de azeite, uma xícara de shimeji, aí você escolheu shimeji, uma xícara de shiitake, que você vai picar. E uma xícara de cogumelo paris. Isso. Tudo você vai ensinar a gente como é que a gente pica pra ficar um super ragu. Exatamente. Além dos cogumelos, sal marinho a gosto, pimenta do reino a gosto, aquele alecrim fresco. Delicioso. Que fica o aroma no estúdio. E uma xícara de queijo da Serra da Canastra raladinho. Raladinho. Tá bom. Então, enquanto a nossa polenta tá cozinhando, eu tenho aqui a parte branquinha do alho poró, tá? Eu substituí a cebola pelo alho poró porque ele é um pouco mais aromático, pra deixar a receita um pouco diferente. Quem quiser usar a cebola, pode usar. Cortei no meio e agora eu vou cortar em meia lua fininha, tá? Segredinho do alho poró pra ficar bonitinho. Você pode cortar com uma faca grande, com uma faquinha pequena igual a minha. O importante é que a sua faca esteja sempre afiadinha, tá? Tá. Então, ó, vai no lugar da cebola, tá? Aqui eu já tenho o alho poró, vou colocar um fiozinho de azeite na nossa frigideira. Coloco o alho poró aqui, ele já vai dando uma salteada. Enquanto a gente corta o alho, tá? Tá. Então aqui, o alho poró na panela. Vamos mexendo a nossa polenta. Ela ainda tá cozinhando, tudo ao mesmo tempo. Enquanto ele vai refogando, eu vou cortar o alho, tá? Certo. Então o alho, eu vou usar ele em lâminas, tá? Eu não vou usar ele picadinho, porque eu quero sentir o alho no nosso ragu. Então eu vou cortar ele em lâminas, tá bom? Ai, vamos aprender. Vou descascar aqui um dentinho de alho, sem amassar ele na bancada, porque a gente vai tirar lâminas. Ah, esse já ensinou a... Já ensinei. Lembrei. Já ensinei. Já ensinei. É, a gente bate ele na tábua pra tirar mais fácil a casquinha dele, tá? A pelinha. Mas como a gente vai cortar em fatias finas, eu não vou amassar ele. Então vamos lá, vou cortar aqui em fatias fininhas. Ai, que bonitão o alho, hein? Tá. E vou usar, como esse dente tá muito grande, eu vou usar metade só. Essa é aquela faca própria de... Pra alho. Pra alho, é de legumes. É assim, que é pequenininha. É pequenininha. Deixa eu mostrar a faquinha pra eles aqui. Olha que belezinha a faquinha, gente. São os acessórios que ajudam, né? Que ajudam e muito a gente na cozinha. Como que a gente pede se a gente quiser comprar essa faca num lugar especializado? Faca de legumes. É, de legumes mesmo. Tem de várias marcas, tem de marca nacional, é só pedir por faca de legumes, tá? Certo. Daqui a pouquinho perguntinha do público, hein? Ó, nosso alho poró tá refogando, eu já posso colocar os nossos fatias de alho. Tá. Vou colocar aqui uma folha de louro também, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês como ficou a polenta. A nossa polenta já está mais sequinha, tá? Esse é o momento que a gente coloca ela numa assadeira. Eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho uma pronta. Porque ela precisa resfriar pra dar o corte, tá? Ela fica assim. Então você desliga o fogo. Desliga, coloca numa assadeira. Aí ajeita bonitinho. Um, dois dedos, né, de altura. Tá. Ajeita direitinho. E aí ela fica assim. Vou soltar aqui pra vocês verem, tá? Ó. Mas não foi pro forno. Não foi pro forno, ela só esfriou. Ela só esfriou e endureceu. E deu o formato que você queria. Isso. Tá bom? Ah, peguei agora. Pegou a dica. E olha como ela já fica numa estrutura legal. Ela fica. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. A gente vai cortar como se fosse aquela polentinha frita, sabe? Do boteco que a gente gosta de comer. Sim. Só que a gente vai grelhar ela. Então, eu vou cortar aqui. Quem tem ela, pode colocar. Pode, pode colocar. Vai ficar parecendo uma polenta frita. Gente, essa bela é demais. Então, o segredo pra ela não ficar muito mole é ir colocando o caldo aos poucos. Isso, não deixar ela muito líquida. Tá? Você viu que ela ficou bem grossinha, né? Amei. Ó. Nosso alho poró aqui já tá quase pronto. Eu vou tirar a panela do fogo, porque a gente vai continuar com o cogumelo só depois. Antes de mais nada, eu já vou colocar essa polenta pra grelhar numa frigideira antiaderente, com um pouquinho de azeite. O azeite que vai na polenta, eu não coloquei ali. Eu vou colocar agora, na hora de grelhar, tá? Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui. Essa aqui você já deixou na temperatura? Daqui a pouco ele pega. Daqui a pouco ele começa a grelhar. Puxa vida, que ideia legal, hein, Bela? Então, essa é a nossa polentinha grelhada, tá? Tá, boa. Vou aumentar o fogo aqui. Óbvio que se ela ficar muito mole, não dá pra fazer isso. É. Quanto tempo ela deu uma descansada e secou? O tempo de sair todo o vapor. Então, mais ou menos uma hora, ou você pode, depois que já não tiver muito quente, colocar na geladeira e ela vai pegar essa consistência bem durinha. Então, na panela, você foi acrescentando cinco minutos. Cinco minutos. Aqui você falou rapidão. É, cinco minutos. Secou um pouquinho na panela, vai pra forma. Isso. Aí, espera uma horinha, 40 minutos, uma horinha, desenforma. Corta, corta em quadradinho, corta em triângulo, corta do jeito que quiser. Adorei. E coloca na panela aqui, na frigideira, pra grelhar. Tá bom. Ela já começou a fazer o barulhinho. Puxa vida. E enquanto a gente termina o nosso ragu, ela continua aí grelhando. Muito bom. Vamos lá, Bela. Ensina a gente. Você já cortou um pouquinho dos cogumelos? Cortei um pouquinho pra gente já começar a refogar, enquanto eu mostro como que faz. Tá bom? Certo. E daqui a pouco você ensina a cortar mais um. Isso. Então, vamos lá. Vou colocar os cogumelos aqui, que eu já vou ensinar como faz. Vou aumentar o fogo. Olha que linda que tá essa polenta. Você grelhou e já virou. Já virou, é. Olha isso, Saulito. Gente. Olha a polenta, se não parece polenta frita. Ó, vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. Que delícia. Então, ó, enquanto a gente deixa aqui o nosso cogumelo grelhando, vou aumentar o fogo, eu vou mostrar pra vocês aí em casa como que faz pra preparar o cogumelo. Primeira coisa, gente, nenhum cogumelo a gente lava na água, tá? Porque ele é igual uma esponja, ele vai absorver muita água e vai ficar completamente sem gosto. Como a gente faz pra limpar? Ai, Bela, não limpa. Limpa assim, tá? Ou você pega uma escovinha, essa escovinha de unha, mas sem usar na unha, você deixa uma na cozinha e dá uma escovadinha no seu cogumelo. Ou com um paninho desses reutilizáveis que a gente consegue lavar e usar de novo, você deixa ele úmido e você vai passando no cogumelo pra tirar toda a terra ou às vezes alguma pedrinha que tem. E olha como sai, mostra pros meninos, ó. Aqui, ó. Tem que limpar, gente, né? Tem que limpar. Porque não pode molhar, ó, ele sai sujinho. É, tem que limpar. Tem que remover. Tá, então esse daqui é o shimeji, eu vou tirar aqui o cabinho, tá? Vou mostrar aí, closado pra vocês, tem um cabinho, eu só puxo o cabinho e ele já sai, tá? Vou fazer outro aí pra vocês verem. Puxo o cabinho e ele sai, tá? Então eu já tenho aqui o shimeji limpinho, tá? Tá, esse é o shiitake, né? É, o shiitake. Tá. Agora eu tenho o cogumelo paris. O cogumelo paris, ele sempre vem mais sujinho, com mais terra. Então eu também passo aqui o paninho, tiro bem essa terra toda, tiro essa terra que tem embaixo, perto das membranas, tá bom? E aí depois que eu vou cortar ele. Tá? E aqui na nossa panela, ó, tem a folha de louros, temperos e os cogumelos, hein? Vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal. Esse é o momento que eu posso colocar umas folhinhas de alecrim aqui no meio pra dar esse aroma gostoso. Pode usar tomilho, pode usar manjericão, pode usar hortelã. Eu acho sempre que combina com o cogumelo, alecrim ou tomilho, tá? E nós vamos conferir uma matéria numa plantação, vamos dizer assim, quem cultiva cogumelos, que é aqui próximo a São Paulo. Gente, a matéria vai ficar tão linda logo mais, a gente exibe pra vocês. Super legal saber a respeito dos cogumelos. Super legal. Só que é vida, acho que é vida. E aí, Bela? Vou dar um truque pra vocês, pra deixar ainda mais saboroso o nosso ragu, eu vou jogar um tiquinho do nosso caldo de legumes caseiro. Ai, que tudo! Bem pouquinho. Sabe essa pegadinha que dá aqui na panela? Esse queimadinho? É só pra gente tirar o queimadinho e deixar ele ainda mais saboroso, tá? Tá, ele vai dando aquela refogadinha, ficadinha no caldo. Aquela refogadinha, isso. Vamos deixar aqui continuar, vou mostrar pra vocês como que corta, tá? Então, eu já limpei nosso cogumelo. Agora eu vou tirar esse cabinho, que já saiu uma parte quando eu o limpei. Tá. E aí eu corto em fatias finas. Eu posso cortar em quadradinho, posso cortar em quadrado mais grossinho, em fatia grossa. Mas como eu quero um ragu que cozinha rápido, eu vou cortar fininho, tá? Tá. Então aqui, cogumelo Paris já tá cortado. E quando ele tem essa parte pretinha aqui embaixo, não quer dizer que tá ruim não, né? Não, não, é o normal do cogumelo, tá? Não tá ruim. O Paris é assim, tá? Quando você corta, fala, ai, tá preto, não vou comer isso não. Ele é assim mesmo, tá? Tá. Vou aumentar aqui o fogo. Eu tô falando isso aqui uma vez, antes que eu não sabia, eu achei que tava estragada, aí eu não comia aqui. Não, é isso mesmo. Aí depois eu descobri que é assim. É só se tiver com um cheiro muito forte, tá? Tá. Vou dar um truque pra vocês cortarem mais rápido. O shiitake, coloca um em cima do outro e ó, vamos agilizar. Aqui ó, aqui ó. Tá? Coloquei um em cima do outro e daí já cortei tudo de uma vez. Ele fica parecendo carninho assim, né? Bifinho. Fica parecendo bifinho. Aqui é o shimeji, tá? Shimeji branco ou shimeji escuro. Eu só tiro essa raiz dele, que é mais durinha, que a gente não consegue deixar ela comestível. Então eu só tiro aqui com a faquinha e ele já solta inteirinho, tá? Então é assim que a gente prepara o cogumelo. Ai, que delícia. Então aqui a gente já tem o nosso quase pronto. Vou aumentar aqui o fogo pra evaporar esse caldo. Vamos ver como tá a nossa polenta? Vamos. Tá quase também, vou aumentar o fogo aqui. E daí a gente deixa ela crocantinha, né? Pra deixar ela mais crocante. Vou no máximo. Tem perguntinha aí, Ma? O que é que eu faço aqui? Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Vivi, obrigada. Posso substituir o queijo Serra da Canastra por quais outros queijos? Boa pergunta. Legal. Então, qualquer queijo que você consiga ralar facilmente, tá? Que não seja muito amarelo, porque daí eles já são queijos com mais gordura. Então pode ser um queijo meia cura, Minas meia cura pode ser, pode ser um queijo parmesão, pode ser um queijo de cabra mais durinho, pode ser um queijo pecorino, pode ser qualquer queijo durinho. Você pode ver em casa que esse queijo é tipo um queijo parmesão que você consegue ralar mesmo. Então qualquer queijo que você consiga ralar. Gente, é muito bom. Vou contar a verdade, no horário político eu comi um pedaço. É muito bom. Qual que é a diferença do queijo que você estava me contando do Serra da Canastra? O Serra da Canastra é um queijo feito por pequenos produtores da Serra da Canastra, que é em Minas Gerais. E ele é feito com leite cru, então ele não passa por nenhum processo de pasteurização, o que pra muitas indústrias brasileiras é ruim, porque pode ter uma bactéria ruim. Mas nesse processo artesanal, eles conseguem manter as bactérias boas. Então é ótimo pro nosso intestino. Maravilhoso, cheio de nutriente. Então é um queijo que a gente pode sim consumir, tá cada vez sendo mais conhecido. E é um queijo riquíssimo em nutrientes e bactérias do bem. Legal, e é saboroso. E é super saboroso. Então olha, nosso prato já tá pronto. A polenta já tá grelhadinha, tá? Já tá no ponto. Eu vou montar o prato pra você. Ai, que delícia. Eu acho que o nosso prato tá ali na mesa. Ai, você vai pegar lá e eu vou tirar isso daqui. Gente, eu acho legal de falar desse prato, que olhando e falando, nossa, é um prato de restaurante. Como a Bela comentou, o ragu pode ser feito de um monte de coisa. Porque é um picadinho e tal. Então você gostou da ideia da polenta? Faz com carne, derrepa. Caralhoz com molho vermelho. Põe com a carne, com molho vermelho. Brinca. Mas olha que prato mais legal, barato e fácil de fazer. Super fácil. Pra você receber amigos em casa, pra você mudar de repente o jantar do maridão. Que fala, ai meu Deus, isso agrada a ele. Ele já não aguenta mais tudo aquilo que eu já faço. E uma dica também é, se você tá com pouco tempo e não quer nem grelhar, põe no forno, que vai dar um resultado parecido. Você também vai ficar crocante. Pode jogar um queijinho por cima e levar no completo na gratinada? Pode, pode sim. Então a ideia é facilitar a vida de vocês que estão aí em casa, que às vezes tem dificuldade de tempo, né? Pode colocar no forno, vai dar certo também, vai ficar uma delícia. E você só saborizou com alecrim, o alho, alho poró e o azeite. Azeite, sal. Sal e pimenta. Não precisa colocar molho de soja, nada disso. E tá um aroma que você não faz ideia aqui. Olha que bonito. Então obviamente essa porção, né? Não é uma porção pra uma pessoa, é um pouco maior. Mas vocês podem ver que ela fica super bem servida e a polenta é um prato que sacia muito. A farinha de milho sacia muito e ela é sim muito saudável. E olha, não tem glúten e é uma fonte de carboidrato. Claro, você não vai comer o negócio todo, né gente? Você come um pedacinho. Você come só um pedacinho. Vou decorar aqui com o alecrim. Vou finalizar então com o nosso queijinho, tá? Ó, então esse é o momento que eu ralo o queijo aqui em cima. Ah lá, ah lá. Certo? Gente, qual a chance disso não estar incrivelmente maravilhoso? Prontinho. Olha isso. Nosso prato tá pronto. Ah! Eu quero. Delicioso e saboroso. Eu quero. E perfumado. Você faz uma culinária que fica aquele aroma que invade a casa. Isso é tão gostoso. Ter de repente o alecrim. Eu agora tô com uma ideia que eu vou fazer os meus vazinhos. Manjericão, alecrim e hortelã. Será que eu vou conseguir? Depois eu vou... Consegue. Você tem? Tenho. Na minha sacada eles nascem e duram um ano. Depois de um ano o alecrim até dura mais, mas ele morre. Você compra uma muda nova e continua o ano inteiro. Tudo de novo. Ai, que legal, gente. Amei. Você me ajuda, Bela, pra gente se sentar ali. Vamos. Pra experimentar essa delícia. Gente, a polentinha crocantinha igual a fritinha. Inacreditável. Pra essa sexta-feira. Você não sabe, eu acho que tá até roncando a minha barriga. Você tá até roncando. Porque tem coisa que a gente também... Olha, né? Abre o apetite de olhar um prato lindo. E eu acho que deixaram até uma pimentinha aqui. Ah, é. Já deixaram a pimentinha pra eu colocar na polentinha. Eu vou sentir o sabor como está. Depois eu ponho a pimentinha. Olha que coisa. Sandrinha, você vai aguardar, né? Aí ela aguarda, é muito bom. Bela, eu sei que você vai casar logo mais, mas você tá trabalhando pra caramba, né? Tô. Fazendo evento, fazendo um monte de coisa. Você não vai fazer seu casamento não, né, Bela? Não. Isso não, né? Ah, então tá bom, senão você não vai dar conta de casar. Porque, gente, os eventos da Bela são incríveis. Ela faz eventos incríveis. Pequenos, grandes, tudo, né? Tudo. E cozinha muito, gente. É um negócio novinha, toda assim, uma boneca cozinha. Que vocês não têm noção. Conta, passa seus contatos, conta tudo. Então, os meus contatos, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba chefisabelabraga com Z. Ou meu site, www.chefisabelabraga.com.br. Pode me mandar um e-mail, pode mandar pergunta que eu respondo todo mundo. Com o tempo eu consigo responder todo mundo. Se tiver dúvida, perguntar sobre substituição, é só me mandar lá no Instagram. Posso falar? Posso falar a palavra? Vou falar a palavra. Marcelo, você não briga comigo? Tá animal! Quando eu amo o negócio, eu falo, meu, isso tá animal. Desculpe, mas é isso que eu vou dizer. Quem não gosta de polenta, né? E quando você tá de dieta, você fala, nossa, eu não posso mais comer polenta, porque é frita. E essa é uma substituição que você pode, sim, colocar na sua dieta do dia a dia. Se a pessoa não quiser colocar o ragu, quiser colocar o ragu em outra coisa, mas fazer a polenta é pra servir de aperitivo. Gente... Pode. Posso falar? Sensácio. Na cara da Camilinha, meu. Parabéns. Obrigada. Que prato bacanérrimo, com, assim, uma cara linda, sim. Abriu apetite e delicioso. Pra você dar uma mudada, olha que bacana, servir isso pros seus convidados. Vai lá no site, chefeisabelabraga.com.br. O Isabela é com Z, hein? Então, chefeisabelabraga, tudo junto, .com.br. Obrigada, Carol. Volta antes do casório. Tá bom. Já deixa marcado. Tá bom. Vou ficar com salada, que depois emenda de mel, emenda... Aí a gente não te vê. Só volta em dezembro. Imagina, louca, né? Tchau, gente, até dezembro. Tchau, obrigada. Beijo, Bela. Beijo. Ai, que beijo.